O Brasil ainda é perseguido pela crise econômica que abala o mundo Nos Estados Unidos, o setor de imóveis deixou o país em maus lençóis E a Europa caiu em um buraco que parece não ter mais fundo São 332 milhões de pessoas de 17 países que sonham em estar, acredite, no lugar do Brasil O Brasil era o país problemático, não o país resolvedor E de repente em 2008 a situação se reverteu totalmente O Brasil se sobressaiu e passou a ter uma postura de país resolvedor Enquanto os europeus passaram a ter que assumir a postura de país problemático Ou de continente problemático, até hoje inclusive, e cada vez pior E o começo de tudo... Esses países então soberanos fizeram uma elevada captação de recursos Então esses países ficaram realmente, naturalmente, muito endividados Então esse, na verdade, esse é o princípio da crise E quando você começa, digamos assim, a devolver, começa o fluxo de pagamento dessa dívida Esses países começaram a sentir que faltavam então recursos necessários Para honrar, digamos assim, o resgate, o pagamento desses títulos A classe política praticamente não escutou as vozes das ruas Os protestos que hoje nós encontramos, tanto em Madrid, em Moscou, na Irlanda, em Londres É um reflexo de que parte da população está descontente com a sua classe dirigente Como uma crise em um lugar tão longe quanto a Europa Pode influenciar no nosso humilde Brasil Opa! Humilde é um modo de dizer Já somos a sexta maior economia do mundo E se os países europeus estão em crise As transações comerciais com o nosso país tendem a diminuir Assim como o número de turistas que aqui nos visitam Infelizmente o euro não demonstra fortes mudanças desde o início dessa turbulência Está havendo muita discussão em torno disso Países importantes, coordenados pela Alemanha e pela França Sobretudo por esses dois países No sentido de como fazer um Banco Central Europeu cuidar disso melhor Eu consiga construir e na sequência eu destruir todo o modelo Porque eu não criei o fundamental Como assegurar, como dar sustentabilidade a uma construção dessa natureza